Então vamos lá, eu acho que hoje é mais vantagem, tá gente? É mais vantagem uma empresa ter um cara como endosse como a pessoa ter a empresa como patrocinada, assim, como patrocinadora. Porque as vantagens que o músico dá pra uma empresa, eu acho que é maior do que eu tô falando por mim, tá? Eu acho que o trabalho que o endosse faz, eu acho que é bem melhor pra empresa do que o que a empresa faz pelo aquele cara, o endosse, né? Eu falo isso, gente, porque quando eu tô falando tudo por mim, eu tô falando tudo por mim, não tô falando de ninguém, tô falando por mim, assim. Quando o iniciante vai comprar um instrumento, ele não vai direto numa loja, tá? Quando o iniciante é uma pessoa que gosta de música, quer comprar um instrumento, geralmente ele procura um cara que ele gosta, um músico que ele gosta, tá? Então geralmente ele procura uma pessoa que ele gosta, um músico que é referência, tá? Um cara que é especialista em instrumento, tá? Geralmente o iniciante ele procura, assim, ele não vai direto numa loja comprar um instrumento, ele não é a fábrica que vende o instrumento a ele. Geralmente ele procura um endosse, ele procura um especialista, uma pessoa que ele gosta de ver tocando, executando aquele instrumento. E o músico faz com que isso vire vendas, na verdade, se transforme em vendas, tá? O trabalho do músico, eu acho que é esse também, tá? E muita gente, muita gente compra material porque vê fulano tocando. Cara, você viu o instrumento que fulano tá tocando? Cara, você viu a pele que o fulano tá usando? Cara, você viu o efeito que fulano tá usando? Então o cara compra aquele instrumento porque ele viu com o músico. Ele não viu na loja. Não é porque ele viu na fábrica. A fábrica não vende nada. Não é assim. Então eu acho que hoje é mais vantagem uma fábrica ter um cara como endosse, um representante bom, né? E outra coisa, um endosse, um cara que ele tem uma autoridade, eu falo assim, um cara que tem um conhecimento, tá? Ele também, do jeito que ele faz vendas, ele também derruba vendas, tá? Ele também derruba vendas porque, eu vou falar até, derruba as vendas, assim, pela inocência. Vou te falar, assim, três casos que aconteceram essa semana. Lá no meu Instagram, eu não vou citar nome, não. Teve um rapaz que me chamou, China, China, cara, cara, me ajuda, por favor. Eu tô aqui numa loja no Rio de Janeiro e, cara, eu tô tentando comprar um trio de congas pra mim. E tem um trio de congas compacto e tem um trio de congas tradicional, cara. E eu vou passar o cartão agora. Qual são as congas que eu compro? Então, cara, eu falei pra ele, compra material tal. Então, pra você ver, eu derrubei uma venda pra um lado e criei uma venda pro outro, né? Então, as pessoas lhe procuram, na verdade. Procura pessoas que têm referência pra isso, tá? Outra pessoa, quando vai comprar uma pele, China, qual é a melhor pele? Outro também, China, qual é o melhor timbal? Qual é o melhor timbal que eu compro? Cara, o melhor timbal de madeira, o melhor timbal é o de alumínio. Então, o cara que é em dócil, o cara que trabalha com isso aí, ele tem grandes influências. Então, ele ajuda muito, tá? E, ao contrário disso, assim, do cara pra fábrica, né, gente? A fábrica dá o material a ele, tá certo? Tem empresas que não dão material, ela dá uma porcentagem de, às vezes, 50%, às vezes, 70%, às vezes, 50%. Depende muito do músico, tá? E não é muita vantagem, não, pra ser sincero. Pro músico, não é muita vantagem. Porque ele não ganha dinheiro, tá? A não ser que a fábrica coloque ele pra fazer um evento e pague. Quando vai pagar, é uma mixaria, tá? Então, pra o músico, não é vantagem ter um endócio hoje. Pra empresa, é vantagem. Porque, cara, é o músico, ele que constrói venda, ele que destrói venda também. Eu acredito, assim, que eu vejo as coisas que acontecem comigo, assim, meu WhatsApp, e-mail, cara, todos os dias é cheio de perguntas. Todos os dias é cheio de perguntas. China, qual instrumento eu compro? China, qual a melhor baqueta? China, qual o melhor prato? Então, pelo que eu tô vendo aí, a galera não tá indo direto numa loja comprar instrumento. Eles tão pesquisando, eles procuram as pessoas que são autoridadas, as pessoas que entendem, pra poder comprar o instrumento. Ninguém tá indo mais na conversa de vendedor, tá? A galera tá inteligente, isso é que é o bacana. Muito, muito... Cara, parabéns pra essa garotada aí, tá? Ninguém tá comprando instrumento de cara, chega numa loja, quanto é esse timbal? Quanto é esse pandeiro? Ninguém faz mais isso. Antes do cara iniciar uma compra, ele já liga pra fulano, ele liga pra fulano e fala, é, ciclano, é, cara, qual é a melhor marca de pandeiro, cara? Eu tô iniciando agora. Então, na verdade, o músico, ele faz uma consultoria, na verdade, né? O músico, ele tá sempre fazendo a consultoria. Cara, vai nesse pandeiro que é melhor pra você que você tá iniciando. Cara, se tu comprar essa pele aqui, essa pele vai te ajudar. Cara, essa baqueta não é boa, eu já testei. Testa essa baqueta aqui. É, não usa essa pele que vai machucar tua mão. Cara, essa cunga ainda não é a melhor pra você. Então, cara, pra uma fábrica ter um cara com indóce, tá? É muita vantagem. É muita vantagem porque o cara vai indicar, claro, os instrumentos que aquela empresa tem, tá? Mas pro músico, não é vantagem estar com a empresa. Porque o que a empresa faz? Quer vender o instrumento a ela, quando não dá o instrumento, quer vender. E nada, não ganha nada. Então, você divulga, 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 divulga o material, a empresa vende, vende, vende. E você não ganha nada, cara. Tá? Então, esse é o meu pensamento. Se hoje vale a pena ou se não vale, tá? E outra coisa que eu falo, antigamente, era um sonho ser indóce. Cara, eu lembro quando eu peguei a minha mochila, eu peguei isso há mais de 12 anos atrás. 10 anos por aí. Eu lembro quando eu peguei a minha mochila, coloquei nas costas e fui pra São Paulo. Tá? Comprei minha passagem de ida e de volta e não tinha lugar pra ficar. Eu não tinha lugar pra ficar. Porque eu queria realizar um sonho. Então, cara, era um sonho ser indóce. Antigamente, você sonhava ser indóce. Hoje, cara, qualquer um indóce. Qualquer pessoa indóce. Qualquer pessoa. Então, perdeu o brilho, cara. Perdeu o brilho de ser indóce hoje. Perdeu, cara. Antigamente, era um sonho. Você, cara, meu sonho é vestir a camisa daquela empresa. Mas, cara, tá de todo jeito hoje. Tá de todo jeito. Então, as pessoas procuram, tá? Essa garotada hoje que tá muito esperta, procura as pessoas que entendem, cara. E continue assim. Não vão direto numa loja e comprar, não. Antes, pergunta, cara. Pergunta. Liga pra fulano que tu gosta. Ah, cara, eu sou fã de fulano. Liga pra fulano, cara. Liga pra ele. Pergunta a ele qual o melhor material. Tá? Conversa com ele. Explica a tua situação. Qual o menor custo, tá? Qual o menor custo pra você aí. Custo-benefício. Ele vai te explicar. Tá, gente? Então, isso é muito bacana. Tá? E eu até gosto de responder. Todo dia eu respondo no mínimo de 100 a 200 zap. Todos os dias. Hoje mesmo, antes de eu iniciar isso aqui, eu respondi a duas pessoas. O cara perguntando uma pele de conga. China, qual a melhor pele de conga que eu compro? Outra pessoa. China, eu tô em dúvida se eu levo um par de conga compacta ou não. Todo dia é isso, cara. Todo dia. Todo dia é isso. Eu acho bacana. Claro, antes de comprar, pergunta. Procura das pessoas que têm experiência. Isso é legal. E do mesmo jeito que eu tô falando isso, de que os músicos estão fazendo, pessoal, que os músicos estão fazendo, procurando pessoas que têm experiência, mesma coisa, eu te falo, ontem eu tava conversando com a minha filha, minha filha tava falando, pai, eu vou crescer, claro, né? Ela tem 10 anos, vou fazer faculdade, não sei o quê. Hoje eu falaria pra ela, assim, sem medo. Cara, não faz faculdade, não. Eu falaria sem medo, cara, não faz. Por quê? Deixa eu dar alguns exemplos aqui. Deixa eu dar alguns exemplos aqui. Cara, hoje com internet, você pode procurar as pessoas que você gosta, as pessoas que têm influência, tá? Você pode ir direto ao ponto. Você não precisa estar 5 anos da sua vida fazendo uma cadeira, tá? E pegando experiência com um professor que nunca saiu, que nunca saiu da faculdade, né? Vamos lá, vou dar até um exemplo assim. Pronto, o aluno, ele vai... Vou dar um exemplo assim, vou ser mais direto. Minha filha quer ser consultora de moda. Minha filha quer trabalhar com esse lance de moda, tá? Qual é o melhor? Ela procurar uma pessoa que tá viajando o mundo todo, que tem experiência, que tá todos os dias, tá viajando, dando dicas de moda, tá em congresso, tá em workshop. É melhor ela ter um contato direto com essa pessoa, fazer um curso com essa pessoa, ou ela ficar 4, 5 anos trancado numa sala de aula, estudando com uma pessoa que só vive dentro daquela sala. Porque um professor, na verdade, ele não viaja, ele só vive dentro da sala. Tá certo que ele estudou pra aquilo ali. Tá certo que ele estudou. Mas, cara, é muito diferente você pegar uma pessoa, uma pessoa que tá viajando o mundo todo, que conhece de tudo, que conhece de preços, conhece o que é o melhor material, pra um professor que tá dentro de uma sala de aula ali, que a vida dele é só isso. Então, cara, eu, por mim, hoje eu falo pra minha filha, não faz o faculdade. Você quer fazer moda? Procura as 5 pessoas, as 5 melhores pessoas que existem no mundo aí, ou no Brasil, tá? Procura essas 5 pessoas aí, tá? E entre em contato com essas pessoas, faz um curso, tá? Porque aí você vai pegar experiência. Essas pessoas têm o que falar. Esse professor que tá aqui dentro, trancado, que passa 4 anos te ensinando, ele não tem. Tá certo que ele estudou, mas ele tá 4 anos ali e falando coisas que nem tá atualizado, cara. Nem tá atualizado. Então, cara, eu, eu hoje, eu penso assim. Cara, e hoje o mercado tá desse jeito, tanto pra música, pra, pra artes, tá? Pra qualquer coisa. Cara, você quer fazer um curso de desenho? Você vai dizer, ah, eu vou pra uma faculdade, vou me trancar 4 anos. Cara, quem é o melhor desenhista do Brasil? Cara, fala com o cara, liga pra ele aí, conversa com ele, faz um curso online com ele. Além de você acelerar o seu processo, cara, você vai estar com um dos melhores, o cara até vai te indicar pra trabalho. Em vez de você estar 4 anos, tá 4 anos preso, estudando, gastando passagem. Cara, eu acho que isso aí tá ficando pra trás. Aí o cara vai dizer, China, mas tem um lance do diploma também. Cara, pouco me importa da bexiga de diploma. Isso não existe mais não, cara. Acabou-se esse lance do cara, ah, diploma, cara, quando o cara tem conhecimento, ele chega em qualquer lugar. Tá? Quando o ser humano tem conhecimento, ele chega em qualquer lugar. Não precisa de um diploma, não. O cara vai me chamar pra dar aula em qualquer lugar do Brasil, ele vai me pedir um diploma? Você acha que o cara vai dizer, não, eu coloco China aqui, mas ele tem que ter um diploma. Você acha que eu preciso de um diploma? Quem acompanha meus trabalhos na internet, quem me segue, estão chegando a quase mil alunos, tá? Tô formando gente direta. Você acha que eu preciso de um diploma pra dar aula? Precisa, cara. É só a galera procurar o trabalho e se identificar. E eu acredito que meus alunos têm mais resultado do que eu estudar em qualquer universidade. Por aí, cara. Tem mais resultado. Os caras estão indo direto ao ponto. Outra coisa que eu falo, às vezes os professores, não tá nada aí com você, por quê? O professor, ele já tem seus 3 a 4 mil reais de salário lá na universidade. Ele tá se lixando pra você se você vai passar ou se você não vai passar, meu irmão. Ele tá se lixando, ele vai ganhar o dele todo mês ali, ele tá nem aí. Então, cara, você vai ficar 4, 5 anos estudando, perdendo tempo, tá? Podendo pegar uma pessoa especialista na área. Outro exemplo que eu vou te dar. Vou te dar o que aconteceu comigo. Vamos lá. Você já prestou atenção que sempre que a gente recebe uma indenização, recebe um pagamento, um dinheiro, o seu banco logo direciona você pra conversar com o gerente? Tá? O banco já, na mesma hora, quando você recebe uma quantia alta, ele já, ó, cara, fala com o gerente, faz um investimento, babá, 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 babá. Cara, isso é a pior loucura do mundo. Me fale aí, um gerente que é rico, me fale um gerente aí que seja rico. Gerente é tudo quebrado, velho. Gerente de banco é tudo quebrado. Cara, se você tem um dinheiro bom, você tem que procurar um cara que é dono de empresa, um cara que viaja, um cara que vive a vida toda e viajando, que ele tem uma estrutura boa, tem um patrimônio. Esse cara pode te dizer o que você pode fazer com o seu dinheiro. Um gerente de banco não pode dizer o gerente de banco é liso. Então, cara, é isso que eu tô querendo estar na cabeça das pessoas. Ah, recebi um dinheiro, fale com o gerente. Você vai perder seu tempo, gerente não ganha dinheiro. Gerente é liso, cara. Quem tem mais experiência, um gerente de banco ou um cara, ou um cara que tem empresas aí, pode de rico, que faz investimento todo dia, tá? O cara que compra empresa, vende empresa, esse cara aí, ele pode, tá? Esse cara pode te botar lá em cima e pode dizer, cara, vai aqui e vai sem medo. Gerente de banco, eu não tenho o que dizer não pra tu não, velho. Então, o que eu tô querendo dizer com esses assuntos? Que a mesma coisa é na música. Você não pode perder tempo não, cara. Você tem que procurar um especialista. Cara, você quer estudar congas? Procura um especialista nas congas. Cara, você quer estudar timbal? Procura um especialista no timbal. Cara, você quer estudar bongô? Procura um especialista. Hoje, você pode estudar com qualquer professor no mundo, velho. No mundo. Tá? Qualquer professor, você pode entrar em contato com ele e estudar direto com o cara. E estudar com quem conhece e com quem tem, como eu posso te dizer, tem material pra te passar. Não é você ficar preso, cara. Não é você ficar preso aí, estudando 4, 5 anos pra esperar pelo canudo, que chama de canudo diploma. Pra quê? Tu vai botar esse canudo aonde? Tá? Trabalhar na prefeitura. e outra coisa que eu falo com as pessoas também, tá? Muita gente no Brasil, a gente tem uma cultura muito, eu acho, muito fraca no sentido que eu vou falar agora, tá? Isso é natural, isso já vem de muito tempo. Seu filho nasce, cresce, você bota ele pra estudar numa escola e já bota na cabeça dele pra ele arrumar um empregozinho pra ele ganhar aquele valor X, pra ele fazer o... o... como é que eu posso te dizer? Já arrumou uma coisa fixa pra no futuro ele se aposentar. Quando você pensa assim, você tá assinando uma carta dizendo que você vai ser pobre pro resto da vida. Tá? Tem sentido isso que eu tô falando? Eu vou te explicar. Tá? Eu vou até falar mais uma vez, ó. Quando a gente... Isso acontece, isso é natural. Seu filho começou a estudar... Eita, meu celular tá um pouco descarregando. Pera aí. Seu filho começou a estudar, a primeira coisa que a gente bota na cabeça, filho, faz um... faz um concurso aí pra você entrar e ganhar aquele... Vai dar aula não. Vai trabalhar na prefeitura, vai trabalhar no estado pra você fazer o seu dinheiro certinho e no final do... da sua velhice você tá garantindo a sua aposentadoria. Quando o ser humano pensa assim, velho, ele tá pensando pequeno, ele tá assinando uma carta que ele só vai ter aquele salário pro resto da vida. É diferente o americano. O americano pensa diferente. O americano pensa em colocar uma empresa pra ele, pensa em ter empresa, pensa em dar aula, pensa em crescer. Não quer saber se vai ter aquele pouquinho ali, não, cara. Então, a cultura da gente tem essa coisinha aí de pouquinho, de pensar com aposentadoriazinha, essas coisinhas. Cara, isso não é pra gente, não, velho. Isso não é pra gente, não. A gente tem que pensar alto, velho. Pensar em estudar, fazer curso, um monte de coisa aí pra não ficar dependendo de um saláriozinho, não, velho. Eu acho que nem assim, não. O caminho não é esse, não. Tá? Deixa eu ler aí. Deixa eu ler aqui. Tem umas mensagens aí. Tem muita mensagem. Torre, torres! Tamo junto, meu querido. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. E aí